O Vladimir Putin viaja para o território ali do Azerbaijão, na Ásia Central, e fala em paz. Propõe, inclusive, que haja paz entre dois povos que estão em guerra no ano de 2020, cuja guerra foi retomada em 2023, inclusive com a remoção de pelo menos 100 mil pessoas que forçosamente foram obrigadas a abandonarem suas casas na região de Nagorno-Karabakh. Conforme se pode observar, nós não estamos falando da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós estamos falando da guerra entre a Armênia e o Azerbaijão. Então, você acha que o Putin conseguirá promover a paz entre a Armênia e o Azerbaijão? Escreva aqui no comentário e vamos observar a viagem de Vladimir Putin. O governante da Rússia, Vladimir Putin, tem uma série de restrições às viagens internacionais porque é condenado, no entendimento do Tribunal Penal Internacional, de deportações de crianças da Ucrânia para a Rússia. Apesar disso, o Putin faz algumas viagens internacionais com objetivos bem específicos de geopolítica. E um deles é a atual viagem de Putin para o território do Azerbaijão. Azerbaijão é um país que recentemente estava em guerra contra a Armênia. E, inclusive, nós vamos mencionar isso, a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão. E Putin fala em paz e retomada de negociações entre os dois países. Nós já vamos compreender o que aconteceu entre a Armênia e o Azerbaijão. Agora, nós vemos aí, então, o Putin viajando para o território do Azerbaijão, que é um dos países da região do Cáucaso. O Cáucaso é uma região onde a Rússia exerceu enorme influência, mais precisamente a União Soviética fazia-se presente nesta região, até porque as três repúblicas deste lugar, deste território, faziam parte da União Soviética, não é? É o caso da Geórgia, da Armênia e também do Azerbaijão. Em relação à Geórgia, nós tivemos até uma guerra entre a Rússia e a Geórgia, de 2008, e a Rússia, a partir de então, perdendo cada vez mais influência neste território. Mas, apesar disso, a Rússia se fez imperiosa, ou levou adiante seus interesses e acabou ficando com o território de Abkassia, na região norte, fronteira com a Rússia e a Geórgia e tal. Não é o nosso caso aqui. Nós temos que o Azerbaijão, este país aí que recentemente estava em guerra, repito, com a Armênia, e nós iremos mencionar sobre isso. E, claro, também a importância que tem o gás oriundo da região do Azerbaijão para abastecer o território da Europa. Então, são os dois principais temas de geopolítica envolvendo a Rússia e o Azerbaijão. E este encontro é o caso do gás, além, claro, das tensões e dos conflitos envolvendo o território de Armênia e do Azerbaijão. Pessoal, então nós temos que o território Armênia e Azerbaijão na Ásia Central e, recentemente, houve duas guerras ali. Nós tivemos duas guerras na região do Cáucaso. A guerra envolvendo a Armênia em relação ao Azerbaijão. Que, aliás, o território do Azerbaijão é importante país, né? O Azerbaijão é importante país banhado aqui pelo território do Mar Cáspio, que tem uma enorme quantidade de gás, uma enorme quantidade de gás, e a sua capital é justamente esta daqui, a capital de Baku. Enquanto que a Armênia, este outro território, fronteriz com a Turquia, conforme observamos ali, com a Geórgia ao norte e com o Irã ao sul. É um país que não tem saída para o mar, né? É difícil esta situação, este cenário aí da realidade geopolítica da Armênia. Aliás, você que está aqui pelo YouTube, buscando entender e aprender geopolítica, eu vou pedir a você permaneça aqui no nosso canal, dê o like, inscreva-se no nosso canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para quem gosta de geopolítica. E se você quer aprofundar ainda um pouco mais o seu conhecimento sobre geopolítica, eu te convido a fazer parte do nosso território geopolítico, onde nós temos ali informações todos os dias, de qualidade, a fim de entender o que acontece na política internacional. O link para fazer parte está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Então, avancemos aqui. Nós temos a viagem de Vladimir Putin ao Azerbaijão e há uma conversa a respeito de paz. Nós tivemos, então, conforme eu disse agora, duas guerras envolvendo a Armênia e o Azerbaijão. Uma no ano de 2020, basicamente, nós assistimos ali o uso de drones e a destruição de maneira significativa dos drones usados no Azerbaijão. Em boa medida, os drones orgulhos da Turquia, não é? Aliado importante aí do Azerbaijão, enfim, que destruíram de maneira muito significativa os militares, os blindados da Armênia. Bastante complexo aquele cenário. Talvez seja a primeira guerra de grande proporção que nós assistimos ao uso de drone e a importância que o drone tem na guerra contemporânea, nos tipos de guerra que estão acontecendo agora, né? Inclusive, os drones têm sido fundamentais para a Ucrânia empreender certas vitórias diante da Rússia, apesar de, claro, a Ucrânia até pouco tempo estava basicamente só perdendo, né? Agora nós tivemos aí esta invasão da Ucrânia no território da Rússia que muda um pouco o cenário, conforme nós estamos observando aqui no nosso canal ao longo desses últimos dias, enfim. Então, a guerra envolvendo o território de Armênia e Azerbaijão envolve uma diferença étnica e religiosa dos dois, que não é o nosso caso aqui agora, mas, sobretudo, esta região famosa, e ficou famoso, né, nesses últimos anos, é esta região do chamado Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é um território de armênios, se nós aumentarmos o mapa aqui para visualizarmos, vejam só, então aqui nós temos Nagorno-Karabakh, que eu estou achurando na cor vermelha, este território aí é um território, é um território que está dentro do Azerbaijão, é um território que se localiza dentro do Azerbaijão, se nós observarmos aqui na cor azul, não é? Isto daqui tudo é Azerbaijão, perfeito? Então, o território do Azerbaijão se estende aí nesta posição geográfica, e dentro deste território do Azerbaijão, nós temos um chamado enclave, né, que tem uma população étnica, religiosa e assim por diante, que é a Armênia. Então, é um esclave da Armênia que se localiza dentro do território do Azerbaijão. Esta população aqui quer independência, eventualmente, no caso, a população do território do Nagorno-Karabakh, também chamada de Alto-Karabakh, quer independência do território e da administração de Baku, enfim, não quer ficar sob o governo do Azerbaijão. Estas disputas internas levaram a uma guerra em 2020, que inclusive foi intermediada a uma paz pela Rússia. Mas, em 2023, nós tivemos um ataque de maneira bastante significativa por parte do Azerbaijão contra os armênios do Nagorno-Karabakh, e aí houve a expulsão dos armênios desta região. Aqui, nesta localidade, a estimativa é que nós tínhamos uma população de 140 mil pessoas. Nós tínhamos ali uma população de 140 mil pessoas que foram, literalmente, expulsas de suas casas em decorrência da vitória militar na guerra por parte do Azerbaijão. Então, o Azerbaijão empreendeu uma guerra contra o território de Nagorno-Karabakh em 2023, e acabou vencendo esta guerra e expulsando, de maneira bastante rápida até, a população armênia que vivia naquela região. E qual que é o problema? E o que que isto envolve a Rússia? Até então, a Rússia é um importante aliado do território da Armênia. Inclusive, tanto a Rússia quanto a Armênia faziam parte de uma aliança militar, fazem até, de mútua defesa. A Armênia, inclusive, se ressente de que o Putin, no caso a Rússia, não se posicionou da melhor maneira para defender a população armênia que sofreu ali a empreitada militar por parte dos Azeres, tudo bem? Fazendo com que o território da Armênia se distanciasse, em termos geopolíticos, da Rússia, a partir de 2023. Agora, se nós observarmos bem o contexto de 2023, é um contexto quando a Rússia está em guerra contra a Ucrânia, e, por causa deste motivo, teve maior dificuldade, eventualmente, para tentar socorrer, digamos assim, ou, pelo menos, intermediar uma paz, uma negociação entre a Armênia e a Azerbaijão para que a população do Nagorno-Karabakh não fosse expulsa, tudo bem? Então, este é um cenário bastante difícil para a Rússia, porque, em guerra, não socorreu ali, digamos assim, no entendimento dos armênios, aos chamados e à necessidade de defesa, não de defesa, exatamente, não que a Rússia iria em guerra contra a Azerbaijão por conta, não é, da Armênia, enfim, mas uma aliança entre eles. E o que nós estamos assistindo agora é a Armênia, que não rompeu relações com a Rússia, mas se aproxima dos Estados Unidos. Este é um ponto importante. É uma região, portanto, estratégica para a Rússia, sobre a qual a Rússia precisa olhar com muita atenção. Então, esta viagem do Pup para esta localidade é importante porque evidencia uma Rússia que precisa se fazer presente nesta região, senão vai perder um aliado e, talvez, a situação isole ainda mais a Rússia. Por outro lado, o território do Azerbaijão é um território que não tem necessariamente conflitos com a Rússia e, por sua vez, pode ser um aliado russo na região do Cáucaso, enfim. Tudo bem? Então, este é um primeiro cenário. Agora, o outro aspecto que envolve esta região que repercute no que está acontecendo agora é a questão do gasoduto, não é? Mas aí, a população que foi forçada a deixar suas casas na região do Nagorno-Karabato, enfim. Aqui é um contexto da guerra, que é o nosso caso aqui, nós já falamos disso. Aí, o mapa da região. Eu quero que nós observemos outras coisas. É o caso do gasoduto, da questão energética. Tudo bem? Nós temos que o Azerbaijão é um país que tem importantes gasodutos, alguns gasodutos, ok? Que foram construídos recentemente para justamente fornecerem gás para a Europa. Tudo bem? Observando aí, nós temos dois gasodutos importantes. Um que atravessa o território da Turquia em direção ao território, conforme nós observamos, não é? Conforme nós observamos, da Bulgária, da Grécia e depois para a Itália. Vejam só. O que acontece é o seguinte, né? O território do Azerbaijão é um território que tem uma enorme quantidade de gás. Tudo bom? Então, o Azerbaijão tem uma enorme quantidade de gás e tal. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que houvesse um certo isolamento da Rússia em relação aos países da Europa, os quais dependem bastante de gás oriundo da Rússia. Então, a Europa precisou, em boa medida, buscar alternativa para que tivesse acesso a gás. E entre essas alternativas aparece o Azerbaijão, que tem uma grande e importante reserva de gás na região do Mar Cáspio. E aí houve a construção desses gasodutos para justamente atravessar com gás destas localidades e levar gás em direção à Europa, conforme nós visualizamos aí. Nós temos dois gasodutos que foram feitos, portanto, atravessando o território da Turquia e depois o Mar Adriático. Vamos aí observá-los no mapa. Esta é uma característica muito importante que nós mantemos aqui no nosso canal, que é justamente o mundo no mapa. Por quê? Se existe um problema no âmbito da geopolítica, tal problema ocorre, sem dúvida, em algum ponto da superfície do planeta Terra. E nós observamos, claro, os problemas a partir da cartografia, a partir do mapa e assim por diante. Então, nós temos aí este gasoduto que atravessa o território da Turquia, que é o TANAP, que é o gasoduto trans-anatólia. Então, nós temos aqui o gasoduto, este daí, na cor roxa, que é o gasoduto trans-anatólia. Mesmo porque a península turca, em boa medida, esta parte asiática, é justamente a região da Anatólia. O outro território turco, que já é europeu, é o território da Trácia. Não é quem gosta de geografia, conhece esses nomes aí, a região da Trácia e a região da Anatólia. Mas o fato é, nós temos a construção de um gasoduto para transportar gás desde o território do Azerbaijão e, eventualmente, o Azerbaijão fornece gás, ok? Atravessando o território ali, desse gasoduto do sul do Cáucaso, aí nós vemos e visualizamos claramente a região do Cáucaso. Aqui, ao norte, nós temos a Rússia e a exploração aqui de gás nesta região, atravessando o território do Azerbaijão e indo até a fronteira com a Turquia. E aí, a construção desse gasoduto trans-anatólia. Depois desse gasoduto ter chegado aí na extensão do extremo oeste da Turquia, nós temos um outro gasoduto, que é o TAP, que é o trans-adriático. Nós temos um mar, inclusive, ali, que fica entre a Grécia, a Albânia, no caso, entre a Grécia e a Croácia. Desculpem, o mar, tudo bem, que é o mar famoso, inclusive, esse mar aqui, que eu estou achurando na cor vermelha. O nome deste mar aqui é Mar Adriático, tudo bem? Aqui, nós temos o território da Croácia, tudo bem? E aqui, da Albânia. Então, este mar banha a Itália, banha o território da Albânia também. E, claro, conforme vimos, este é o mar Adriático, banhando aí também a Croácia, a Itália, a Albânia, enfim. O que temos aqui é o nome deste outro gasoduto é o gasoduto trans, vejam só, que traz gás desde a região lá do Azerbaijão até a região da Europa, conforme nós estamos observando. Tudo bom? Que é o TAP, tudo bem? Que é o gasoduto trans-mar Adriático, ok? Ou trans-adriático apenas. Tá certo? Então, nós temos aí uma Europa trans-adriático, uma Europa que depende do gás oriundo da Rússia. À medida que houve a guerra entre Rússia e Armênia, desculpa, Rússia e Ucrânia, nós temos uma Europa que fica sem abastecimento de gás, inclusive também por conta das sanções econômicas da Europa, inclusive contra a Rússia e assim por diante. E ali uma das alternativas foi buscar gás lá no território do Azerbaijão. A grande questão que nos fazemos é, ok, mas o que será que decidirão Putin e o governo do Azerbaijão? Uma vez que o Putin propõe que haja paz e a paz que Putin propõe é entre Azeris e Armênios. Tudo bem? A Rússia tem uma influência nesta localidade, se vocês observarem aí mais, nós temos ainda a presença do Irã, conforme sabemos, e sem dúvida são países que devem dialogar de maneira significativa para que haja paz entre Armênia e Azerbaijão. Tudo bem? o Irã e a Turquia porque são vizinhos e a Rússia e tal. Apesar disso, é interessante nós observarmos ainda uma característica que a Armênia, que é este território aqui, que eu vou destacá-lo agora na cor vermelha, não tem saída para os mares. Então, isso dificulta bastante a realidade e a existência, inclusive, até da Armênia. Tudo bom? Esse é um problema gigante porque a Armênia tem rivais na Turquia, no Azerbaijão fica mais difícil para a Turquia a sua sobrevivência, ter a sua defesa e acesso às riquezas e assim por diante, ok? Mas no nosso caso aqui falamos só sobre a geopolítica da Armênia, enfim, tudo bom? Então, o que nós temos no horizonte é o Putin que pode sentar na mesa de negociações e ajudar no processo de paz entre a Armênia e a Azerbaijão e, além disso, a importância da Geórgia para o fornecimento de gás para a Europa e o que será que Rússia e Armênia, no caso Rússia e Azerbaijão, decidiram a respeito dessa questão do gasoduto, enfim, do gás e assim por diante. Mas é isso. Se você chegou até aqui, meu amigo, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e, óbvio, acione o sino de notificações e você que quer aprender em profundidade Geopolítica, venha para o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. E aí E aí